Nosso destino é a cidade de Indaial. Para fazer essa reportagem, nossa equipe acordou cedo. Logo descobrimos que o cenário seria compensador. Os piscicultores começam a trabalhar por volta das 5h30 da manhã. Nessa hora é feita a despesca, ou seja, a retirada dos peixes com a rede. Em seguida eles são pesados e colocados no caminhão, todo adaptado com cilindros de oxigênio. Todo esse processo é realizado logo no início da manhã para evitar que o peixe fique muito tempo exposto ao sol e ao calor. É um trabalho que deve ser feito de uma forma muito rápida, para evitar que o alevino fique muito tempo fora da água. Tem que tomar cuidado, né? Esses são os cuidados, porque esse peixe tem que viajar vivo e ele tem que chegar bem lá e vivo. Márcio trabalha na área há 22 anos. Começou com o pai, mas aos poucos ele fez parceria com outros piscicultores da região. Eles produzem e ele articula as vendas. Hoje eles são um dos maiores produtores do estado. São cerca de 350 toneladas de carpa e tilápia por ano. Todos esses peixes vão para pesquipagres do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo pesquisa Epagres, Santa Catarina está entre os cinco estados do Brasil que mais tem se destacado na piscicultura. E o peixe preferido do consumidor é a tilápia. Porque é mais fácil de produzir, rendimento de filé é muito bom, qualidade de carne é muito boa e ela não é tão sensível, né? Outros peixes é mais difícil de criar. Está sendo a queridinha aí do prato do consumidor. É, e vai ser cada vez mais. No período da Páscoa o consumo aumenta cerca de 30%. Nas outras épocas do ano as vendas também cresceram. Parece que o brasileiro e principalmente o catarinense estão cada vez mais acostumados a comer peixe. Mas se por um lado as vendas estão boas, por outro os custos estão elevados. É preciso muito investimento para ficar no mercado. A gente tentou trabalhar com um pouco mais de tecnologia, com aeradores, né? Uma ração de boa qualidade. E um problema hoje é o custo muito alto de produção, né? Energia elétrica, ração, isso está ficando difícil para trabalhar. Para dar um exemplo aí para a gente, quanto que vai de ração? É, a gente está gastando nessa propriedade 1,6 kg de ração para conseguir fabricar 1 kg de peixe. É muita coisa. É bastante. E está sobrando em média mais ou menos 35% do bruto. Ou seja, vocês precisam de incentivo, né? Para continuar o trabalho. Para continuar o trabalho, se não vai começar vai ficar difícil. Investimento é muito caro, a ração. E o que está pesando muito é a energia elétrica. Está muito caro. Realmente o piscicultor precisa de incentivo, né? Já tem um pouco, mas é muito pouco. A gente tem que trabalhar cada vez mais e o lucro cada vez menos. Enquanto espera um incentivo por parte do governo, os piscicultores investem em capacitação para tentar driblar a crise. Hoje o produtor que quer ficar no ramo da piscicultura, ele tem que se profissionalizar. A qualidade dos peixes no vale é referência no estado. Para ter ideia, em um tanque, por exemplo, eles chegaram a encontrar uma carpa de 54 kg ao lado de outra de 46 kg. E a foto mostra que essa não é uma história de pescador. A qualidade dos peixes no rio, a gente vai ter a ideia de que o problema é 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 que é que o problema é que é que o problema 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 é que